Fora da sala! Será que é possível trazer sensibilidade para o ambiente universitário? O curso de letras aqui do Ani Santana provou que sim com a primeira edição do sarau Poéticas do Afeto, realizado no final do primeiro semestre. Os saraus foram muito comuns no século XIX e hoje em dia eles estão sendo resgatados e reinventados com o propósito de ajudar a fortalecer a identidade das instituições de ensino e também de dar uma oportunidade para todos aqueles que farão parte desse sarau. Bom, nesse semestre a gente teve como tema do sarau as Poéticas do Afeto e foi um tema ligado muito ao nosso contexto, contexto social, cultural que vivemos hoje. O sarau é uma atividade muito completa e muito importante também, uma vez que ele aborda atividades de forma lúdica e artística. No próximo semestre a gente quer retomar, também convidando pessoas de fora da faculdade para que venham aqui e participem também das oficinas que a gente vai propor nesse dia. Nós temos a oportunidade, a grata satisfação de ver os talentos emergirem através da dança, da música, da dramatização e o mais importante de tudo é que nesse dia o talento brilhe e que o aluno consiga ter uma satisfação pessoal e se validar enquanto pessoa, enquanto aluno. A gente acredita que o impacto do sarau de letras é bastante importante para a universidade, para o curso de letras porque projeta ambos, tanto curso quanto universidade, ao mesmo tempo que mostra para o público externo o que existe dentro da universidade, porque a gente sabe que existe um distanciamento. Então, esse sarau, pensando na questão do afeto, tenta aproximar também as pessoas. Então, no segundo semestre a gente retoma com essa mesma proposta, talvez um outro tema, mas assim, tendo como objetivo, como fio condutor, essa questão de aproximar a palavra, os alunos, a linguagem, colocar como algo dinâmico e tendo essa ideia de aproximação por afetos. E você, gostou da ideia? Então, se prepara porque temos planos para uma nova edição do sarau no próximo semestre. Este é o momento de conectar a nossa comunidade com a arte. Todos podem participar. É o Unisantana mais perto de você.